Olá, nação Azul Celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, Jao Reis, trazendo mais um vídeo aqui para o canal Cruzerão Cabuloso. E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui para vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, vamos falar aí sobre o diretor do Cruzeiro ter detalhado o plano de títulos até 2030 e a briga pelo mineiro com o rival atlético, né? E falou que a gente vai bater de frente. Segundo o diretor de negócios do Cruzeiro, o planejamento é voltar a brigar por grandes títulos neste período. E, claro, a gente espera ter aí, né, uma equipe forte, uma equipe competitiva e, vamos dizer assim, conseguir dar essa volta por cima o quanto antes, né? A gente sabe que é um projeto a longo prazo, a gente sabe que é muito difícil, tem muitas etapas para serem ainda percorridas, mas a gente quer uma equipe forte, a gente quer brigar por título, a gente quer conquistar, né? Então, a gente é o Cruzeiro e, pô, né? O Cruzeiro, ele está acostumado a ser sempre protagonista e a gente quer estar sempre ali nas brigas, né? Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir para você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Galera, também cola no XBET, parceiro aqui do canal, melhor empresa de apostas do mundo, odds mais altas do mercado para você faturar. Links aí no comentário fixado para entrar pelo navegador ou baixar o app no seu smartphone, se você preferir. E aí coloca o nosso cupom Cabuloso, que você ganha bônus e vantagens na hora de apostar, né? E é só fazer sua graninha extra, só e faturar, beleza? Então, galera, vamos falar sobre o Cabuloso, porque no planejamento que elabora até 2030, o Cruzeiro não só projeta a parte financeira, com receitas e gastos, como também planeja os objetivos esportivos pelos próximos oito anos. Segundo o diretor de negócios do time mineiro, Lenin Franco, a meta estabelecida é passar a competir e buscar títulos nacionais e internacionais até lá, como o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Ele falou assim, ó, galera, abre aspas. A gente está na montagem do planejamento, até 2030 passar a voltar a conquistar grandes títulos, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Mas de uma vez, inclusive, mas passo de cada vez. Depende do crescimento de orçamento, tudo isso está sendo projetado, venda de jogador, ela ano a ano tem que crescer. Para isso, tenho que trabalhar na base, para este recurso ajudar a cumprir orçamento. É uma ciência com diversas variáveis. Nem sei o que disse o Lenin, que ainda destacou que, apesar de manter as políticas de pés no chão para a parte financeira esportiva, o Cruzeiro não deixará de almejar títulos e vagas importantes, mesmo que o primeiro objetivo em 2023 seja a permanência na Série A. Ele falou que, a começar pelo Campeonato Mineiro, segundo ele, o Clube Mineiro vai brigar pelo título contra o rival, assim como foi em 2022. E o Lenin disse assim, ó. É ser campeão, vamos bater de frente. A gente quer ser campeão mineiro. Copa do Brasil entra na terceira fase. Na final desse ano, contra o Atlético, a torcida vibrou muito depois do jogo. No Mineiro, do próximo ano, o Cruzeiro é a cabeça de chave do Grupo C, junto com o Empatinga, o Tom Benz e o Democrata de Governador Vladares. A Raposo joga contra adversários do Grupo A e B, e o primeiro de cada chave e o segundo, o melhor colocado, vão às semifinais. E em 2023, o Cruzeiro volta à Série A após três temporadas. O time mineiro, como o Jete é revelado ainda em julho, tem o objetivo de se firmar na primeira divisão. E o Lenin Franco falou que o Cruzeiro quer fazer campeonato do tamanho que o Cruzeiro merece. O objetivo é ficar na Série A e é muito pé no chão também. Mas, claro, um time competitivo e barato. Essa é a ideia do Cruzeiro para essas temporadas que seguem. E aí, eu espero que o time consiga, né? Porque, pô, é o nosso objetivo. A gente quer ver um elenco competitivo, a gente quer uma equipe forte. E eu espero que o Cruzeiro consiga chegar firme nas próximas temporadas. No ano que vem mesmo, a gente, claro, tem o principal objetivo aí, permanecer na Série B. Mas, possível, a gente conseguir uma Sul-Americana, a gente conseguir uma Libertadoresinha, que seria muito god, né? Porque, assim, hoje, se você ficar em nono, provavelmente, no ano que vem, o Cruzeiro pegará uma Libertadores, né? Porque tem uma Sul-Americana ali, que o time brasileiro é favorito sempre para vencer. Nesse ano não ganhou, mas no ano que vem, quem sabe, né? E aí, tem Libertadores, que a gente está ganhando sempre. Tem aí, Copa do Brasil, né? Que dá sempre as vagas. Então, aí, é G6 que vira G9. São mais três vagas que vão aumentando aí no Brasileirão. Então, para o Cruzeiro dá para ele almejar isso aí. Mas vai depender do elenco que ele montar, vai depender do planejamento todo e como vai ser efetuado aí nessa organização. Então, galera, esse é o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se você ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos. Valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho